A CIDADE NO BRASIL A minha vida tem sido um horror E a culpada é só você que não me tem amor Se eu chego tarde e você quer brigar Bota a banca de filhinha para me falar Eu já falei para tomar cuidado Pois você está seguindo o caminho errado Ora deixe de tolice e trate com carinho Como é que se esse seu neguinho A minha vida tem sido um horror E a culpada é só você que não me tem amor Se eu chego tarde e você quer brigar Bota a banca de filhinha para me falar Eu já falei para tomar cuidado Pois você está seguindo o caminho errado Ora deixe de tolice e trate com carinho Como é que se esse seu neguinho Para me agradar tudo já fiz Só para lhe ver muito feliz Eu sempre lhe dei razão Já sofri muito por ser bom Agora não quero sofrer mais não Não, não, não Sei que você gosta de mim Não, não, não sei por que me trata assim Foi meu gênio mal de lado Tudo contrário entre nós Tudo acabado A minha vida tem sido um horror E a culpada é só você que não me tem amor Se eu chego tarde e você quer brigar Bota a banca de filhinha para me falar Eu já falei para tomar cuidado Pois você está seguindo o caminho errado Ora deixe de tolice e trate com carinho Como é que se esse seu neguinho Quem é que se esse seu neguinho Quem é que se esse seu neguinho Não, não sei por que me trata assim Não, não sei por que me trata assim A minha vida tem sido um horror E a culpada é só você que não me tem amor Se eu chego tarde e você quer brigar Bota a banca de filhinha para me falar Eu já falei para tomar cuidado Pois você está seguindo o caminho errado Ora deixe de tolice e trate com carinho Como é que se esse seu neguinho A minha vida tem sido um horror E a culpada é só você que não me tem amor Se eu chego tarde e você quer brigar Bota a banca de filhinha para me falar Eu já falei para tomar cuidado Pois você está seguindo o caminho errado Ora deixe de tolice e trate com carinho Como é que se esse seu neguinho Vale agradar, tudo já fiz Só para me ver muito feliz Eu sempre me dei razão Já sofri muito por ser bom Agora não quero sofrer mais não Não, não, não Sei que você gosta de mim Não sei por que me trata assim Põe o gênio mal de lá Tudo contrário entre nós Tudo acabado A minha vida tem sido um horror E a culpada é só você que não me tem amor Se eu chego tarde e você quer brigar Bota a banca de filhinha para me falar Eu já falei para tomar cuidado Pois você está seguindo o caminho errado Ora deixe de tolice e trate com carinho Como é que se esse seu neguinho Só aquele foco de vinho Aquele foco de vinho нажa en prol de lá Quanto já Bota a banca de filhinha para me falar Barça a banca de filhinha para me falar Barça a banca de filhinha para me falar Bou! Se inscreva no canal e ative o sininho. Música Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ayan A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CO Deixas fazes mais E é bom para fazer Depois fui eu Quem da gaiada ela visitou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou Te venho pra ficar Mais uma vez toda a vida Bom é meu Amarei quase Brigas Pegas Brigas Pode não ser profundo, não sei nada, mas os sons das palavras são bons. Chegou, sorriu, venceu, seu, o último certo seu, depois chorou, então fui eu quem consolou Tua tristeza, na certeza de que o amor Tua tristeza, na certeza de que o amor Tua tristeza, na certeza de que o amor Chegou, sorriu, venceu, depois chorou, então fui eu quem consolou Tua tristeza, na certeza de que o amor Tua tristeza, na certeza de que o amor Tua tristeza, no fim dessas fases, muito tempo para fazer as pazes, mas depois fui eu quem Quem dele precisou ver então Me socorreu e o nosso amor mostrou que veio Pra ficar mais boa vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca mais Chegou, sorriu, venceu, depois chorou Então fui eu quem consolou sua tristeza Nas defesa de cor, sem nessas fases mais Que bom para fazer as pazes mais Depois fui eu quem dele precisou E ele então me socorreu e o nosso amor mostrou que veio Pra ficar mais boa vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Obrigado Bom Eu tô louquíssima É bom quando eu não tô roca O que é bom? É um escorriso aí, gente. Está com certeza que eu estou comendo. Eu estou comendo. Então, fica na vontade. Vai, vai, vai. É um escorriso aí, gente. É um escorriso aí. Bem, vamos lá? Não é? Isso é bacana. É um escorriso aí. É um escorriso aí. Foi a noite, foi a noite, foi a lua que me fez pensar que você me queria outra vez. E que ainda gostava de mim, ilusão, eu vivi talvez, foi a noite, foi o gosto. Foi a noite, foi a noite, foi a noite, foi a noite. Foi a noite, foi a noite. 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A orquestra tocava a rasta Dolente Tomei-te ao traço, fomos dançando ambos silentes e os pares que rodeavam entre nós Diziam coisas, trocavam juras a meia voz Viu-lhe deixe de emoção e de desejos uma centena de corações Pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém Mas tu não flertaste ninguém Olhava só para mim Vitórias de amor cantei Mas foi tudo um sonho Acordei Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso Meu será Meu será Vou chorar Vou chorar Em cada ausência tua Vou chorar Mas cada volta tua Mas cada volta tua A geração Eu Hoovera de viver A espera de viver Ao lado teu A espera de viver Por toda a minha vida A espera de viver Sem você, sem amor, é tudo sofrimento Pois você é o amor que eu sempre procurei em vão Você é o que resiste ao desespero e à solidão Nada existe, o tempo é triste sem você Meu amor, meu amor, nunca te ausentes de mim Para que eu viva em paz, para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim no mundo sem você Sem você, sem amor, é tudo sofrimento Pois você é o amor que eu sempre procurei em vão Você é o que resiste ao desespero e à solidão Nada existe, o tempo é triste sem você Meu amor, meu amor, nunca te ausentes de mim Para que eu viva em paz, para que eu não sofra mais Tanta mágoa assim no mundo sem você Viva em paz Viva em paz Viva em paz Pensar que o amor também Tem uma dúvida E tem uma dúvida And I seem to find a hide Look at me My God You don't like that? No Heaven This is heaven And my heart beats so that I can hardly be And I seem to find the happiness I see When we are together dancing cheek to cheek Heaven This is heaven And my heart beats so that I can hardly be And I seem to find the happiness I see When we are together dancing Cheek to cheek Oh, I like to go out fishing In the river of the sea But I don't enjoy myself as much as dancing Cheek to cheek Heaven Heaven This is heaven And my heart beats so that I can hardly be And I seem to find the happiness I see When we are together dancing chick to cheek Cheek to cheek I can hardly he can hardly even �箴 walks through How did you find the happiness I use in the peace cast That I don't want only you to die Czy again And that is not my heart I could only try but I try to go out Into the water And be able to get around Can you tell them If you sister If you have a chce China They will speak You will get a lot of If you are ц O que é isso? O que é isso? Mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amores tantos pela madrugada Se é tarde, me perdoa Vinha só cansado Se é tarde, me perdoa Mas eu não sabia que você sabia que a vida é tão boa Se é tarde, me perdoa Eu cheguei mentindo, eu cheguei partindo, eu cheguei à toa Se é tarde, me perdoa Trago desencantos de amores tantos pela madrugada Se é tarde, me perdoa Se é tarde, me perdoa Vinha só cansado Se é tarde, me perdoa Corre Mangueira No meu coração ficou Mangueira Na hora da minha despedida Todo mundo achou Todo mundo achou Todo mundo achou Foi pra mim a maior emoção da minha vida Pois mangueira Correira Não me cura Assim ficou Porque já tem, não tem? Viva Esperando Viva Esperando Viva Esperando whippedropo No meu jardim Quatro Folhinhas Nascidas ao léu Me levariam pertinho do céu Feliz eu seria E o trevo faria que ela voltasse pra mim Vivo esperando e procurando Um trevo no meu jardim Vivo esperando e procurando Um trevo no meu jardim Quatro folhinhas nascidas ao léu Me levariam pertinho do céu Feliz eu seria E o trevo faria Que ela voltasse pra mim Vivo esperando e procurando Um trevo no meu jardim Cavalo marinho dança no terreiro Que a dona da casa tem muito tempo Cavalo marinho dança na calçada Que a dona da casa tem galinha assada Cavalo marinho dança no terreiro Que a dona da casa tem muito tempo Cavalo marinho dança na calçada Que a dona da casa tem galinha assada Boleta bonitinha saia fora do rosão Venha cantar doce hino Que hoje é noite de Natal Venha cantar doce hino Que hoje é noite de Natal Boleta bonitinha saia fora do rosão Venha cantar doce hino Que hoje é noite de Natal Venha cantar doce hino Que hoje é noite de Natal Até você, Brutus É noite de Natal Venha cantar doce hino É noite de Natal Venha cantar doce hino Vai marinho dança na calçada Hino Zé de Natal Venha cantar doce hino Eu ouro cabelo A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste e sorri Peguei no pinho e cantei Tantos versos eu fiz Em meu peito guardei Um dia você partiu Meu pinho emudeceu E a minha voz na garganta morreu Procuro esquecer a dor Não sou capaz Meu violão não toca mais Eu vivo triste a meditar Não canto mais Meu consolo é chorar A primeira vez que eu te encontrei Alimentei a ilusão de ser feliz Eu era triste e sorri Peguei no pinho e cantei Tantos versos eu fiz Em meu peito guardei Um dia você partiu Meu pinho emudeceu E a minha voz na garganta morreu Por esquecer a dor Por esquecer a dor Não sou capaz Meu violão não toca mais Eu vivo triste a meditar Não canto mais Não canto mais Meu consolo é chorar E a minha voz na garganta morreu Lindo sorriso Lindo sorriso Jeito de flor Linda, tão linda Tudo de amor Passou, deixou Perfume de canção no ar E um coração mandou dizer Que não pode esquecer você Lindo sorriso, cheito de flor Linda, tão linda, tudo de amor Passou, deixou, perfume de canção no ar E um coração mandou dizer Que não pode esquecer você 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 Se você Se é tarde Se é tarde Me perdoa Me perdoa Me perdoa Vinha só Vinha só cansado Que não pode esquecer você E bota Pra se trata assim Que não pode esquecer você Fora meu gênio Se trata assim Com o meu gênio mal de lado Tudo contrário entre nós Tudo acabado A minha vida tem sido no roubinho E a culpada É só você que não me tem amor Se eu chego tarde E você quer brigar Bota a banca na nara para me falar Eu já falei para tomar cuidado Pois você está seguindo o caminho errado Ora deixe de tolice e traite Com carinho e comigo que se esquece o negão Música 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 Música